Olá amigos e amigas do Trajetória de um Caminhoneiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo Estamos aqui no Porto de Calais, na França, descendo para a Inglaterra Preparei aqui para fazer esse vídeo para vocês E eu encontrei aqui com um colega meu, a gente trabalha na empresa já tem, vai fazer dois anos Só que para a gente se ver é bem difícil, a gente só se vê assim a cada dois meses Mas a gente se fala muito por WhatsApp, né? E foi um dos primeiros que veio junto comigo E aí nós acabou se encontrando aqui Estamos aqui batendo um dedo de prosa E vou conversar com ele para ver o que ele está achando do emprego O que ele está achando das novas experiências Se foi bom, se foi ruim E aí vocês vão ficar por dentro de tudo E aí, Ronaldo, o que é que você tem a dizer para o pessoal aí do grupo Trajetória de um Caminhoneiro Sobre a sua experiência aqui na Europa Desfrutando, trabalhando, curtindo Qual os pós e os contras que fala aí para o pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite A todos do canal Trajetória de um Caminhoneiro, do amigo Fábio A nossa experiência, acho que se resume sempre igual uma com a outra É tudo novo, tudo importante para a gente, que a gente aprende cada dia mais A experiência por currículo da gente em si Se torna um aprendizado muito importante Que vai levar para a vida toda E a saudade da família, que também é a mesma para todos nós que estamos aqui Longe da família, longe dos nossos entes queridos A experiência positiva É tudo enfim Tudo enfim Tudo é novo, tudo é importante Para a gente saber Lidar no dia a dia aqui não é fácil Tudo é difícil Cada dia você tem uma experiência diferente Nunca é uma viagem igual a outra Nunca é um cliente igual ao outro Para você ter um costume Um país Saber Cada dia você está em um país diferente A gente está vindo Um país diferente, né? A gente está vindo da Itália Aí já passamos por três países para chegar até a Inglaterra Ou seja, cada dia é vivendo e aprendendo cada dia mais, né? É, verdade E outra coisa que para mim é novo Para mim está sendo uma experiência Rodar pela hora da noite No Brasil eu não rodava à noite E aqui eles querem de rodar à noite Essa madrugada mesmo eu tive que ir rodar Saí dez horas da noite E aqui já é seis e pouca da manhã Nós vamos embarcar em novo para ir para o cliente Quer dizer, na realidade a gente não vai nem para o cliente A gente vai fazer a pausa Para a gente descarregar na terça ou na quarta No caso ele vai descarregar na terça Eu vou descarregar na quarta Exato A vantagem daqui em termos de rodar à noite que eu vejo É porque no Brasil quando a gente roda uma noite A gente tem o dia todinho também para dirigir Aqui tem essa diferença A gente roda uma noite Porém durante o dia a gente para Para fazer a nossa pausa de nove horas consecutivas É obrigatório, é lei Então não compensa a noite perdida Mas a gente sabe que a gente tem essas nove horas de descanso Ao contrário do Brasil que se você roda uma noite E o dia também tem que ser rodado No Brasil para eles os horários Eles falam que tem um limite Mas na realidade não tem Eles fazem do jeito que eles querem Então aí a gente acaba O limite é chegar no cliente Chegar no cliente E aqui não Aqui tem que cumprir a lei Porque aqui a polícia O pessoal da polícia eles são exigentes Ele quer o histórico dos caminhões Das empresas e tal Então eles tem que respeitar a lei Porque a borrachada aqui é pesada e grande Aqui os caras não alisam não Aqui a gente sai de uma pausa Como agora a gente está saindo na pausa de final de semana Dependendo da distância do cliente Aí a gente tem que sair de noite Quando você está próximo ao cliente Aí você já sai de madrugada Você consegue se programar Porém quando você começa a rodar Durante a noite no início da semana Consequentemente as outras noites Vai ser quase certo você rodar Se você estiver longe do cliente Porque você começou de noite Folga de dia Aí começa de tarde Roda um pedaço da noite E aí até chegar no cliente Descarregar para você conseguir Consertar o horário Vai ser a semana toda sim Pois é pessoal Esse aí é mais um vídeo para vocês Um pouco da nossa experiência aqui Para mim está sendo também Bastante Aproveitoso Que eu estou tendo muito aprendizado Com as coisas em idioma Eu nunca pensei que eu fosse falar Não é que a gente fala Não é que a gente é fluente A gente fala algumas palavras Para a gente sair ali do aperto Entendeu? Carga e descarga e tal Essas coisas assim E o currículo Como o Ronaldo falou Para a gente é uma experiência a mais A gente conheceu vários países Sem contar que a gente veio aqui Com pouco dinheiro E está conhecendo vários países Enquanto outras pessoas Vêm passear E essa semana eu conheci um rapaz Que ele já tinha gastado 9 mil euros dentro de 30 dias Só para passear Então Para nós Foi muita vantagem Entendeu? Uma experiência muito boa É um desejo De todo brasileiro Ter um sonho De sair para fora do país E conhecer A oportunidade foi grande A oportunidade foi grande Eu agradeço a Deus Todos os dias Por essa oportunidade A gente trabalhava junto No Brasil Sem esse pensamento Essa perspectiva De sair um dia Para trabalhar fora E hoje a gente trabalha de novo Junto fora do país Uma oportunidade que Deus deu para a gente Que a gente tem abraçado E agradecer a Deus também Constantemente Pela vida que a gente está vivendo aqui também É Independente da saudade Da distância da família Mas está valendo a pena É verdade E é por pouco tempo Tudo na vida passa Mas é isso pessoal Esse é mais um vídeo aí para vocês Espero que vocês gostem Deixem seus comentários aí Deixem aquele like maroto E compartilhem aí no grupo de whatsapp Para os amigos aí Para a família E aqui Nós estamos aqui no shopping Do navio Que o navio também tem um shopping Tem várias coisas aí Com preço em conta Aí basta só ter dinheiro Para vir comprar Eu mesmo já estou aqui Cheio de perfume No corpo Sem pagar um real Sem pagar um real E ali tem uns perfumes De experimento Mas é isso Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Abraço Tchau